E aí pessoal, beleza? Estou filmando outro vídeo aqui de São Vicente Eu estou aqui naquele hotel ali, enfrei aqui nesse terreno aqui Aqui dá pra gente capturar uma imagem bem legal Olha aqui, ali está passando umas lanchas ali Ali tem um prédio ali que parece abandonado mas não está Parece de uma série esse prédio aqui, né? No meio da mata aqui Bem interessante Aqui a gente está bem perto do mar Bem perto Tem essas pedras que caiu, parece um forte, alguma coisa É estranho porque ali pra cima não tem nada Não dá pra saber bem o que era Aqui era alguma coisa antes, né? Uma coisa antiga Não tem nenhuma marcação ali, não tem nada Ali a ponte Pense, no outro vídeo não deu pra mostrar Fica ali, ó Tá meio... Tá meio quá Obrigado Acabron Está meio quá Você Eu estou aqui Se inscreva no canal.